Eu conheci a UBMEP na escola, no primeiro ano eu ganhei menção, então foi aquele up para a UBMEP. E foi aí que vários amigos meus participaram e depois eu participei também na sexta série, que aí eu consegui entrar para o PIC. Até então eu achava que era impossível, porque, nossa, eu vou à Olimpíada de Matemática, quem diria? Aí eu entrei para o PIC, aí foi quando eu comecei a ver como que era realmente a preparação, como que era a matemática. Porque na escola você não vê uma matemática séria, você vê uma matemática de brincadeira, porque muita gente não leva a sério. Mas no PIC, nossa, você conhece muitas pessoas, você viaja, você simplesmente conhece um outro mundo, um mundo que a gente desconhece. E foi aí, a gente começou a conhecer um grupo também de amigos, que começou a estudar na escola, começou a desenvolver a matemática na escola, a gente começou a participar de outras Olimpíadas, a UBM, OPM, uma da regional, até a internacional que a gente chama de canguru, a gente começou a participar e começou a ver que esse desempenho que nós tínhamos era realmente excepcional. E a cada ano foi alimentando mais e você vê que agora até a gente que está no nível 3, a gente consegue perceber que o PIC ajuda muito até para os vestibulares, porque a gente quebra as barreiras, a gente vê que a matemática que a gente aprende não é uma coisa de sete cabeças, mas que você pode resolver conforme o tempo, só com os estudos.